Giro de enquetes atualizado depois do Sincerão mostra pra gente que Rodriguinho continua sendo eliminado com 66% nos sites, 68% no X, 78% no Itutubes e 68% no Telegrama. Ele faz uma média de 71%. Já temos 2.407.231 votos. O Calabreso vem ali com 17,90% em segundo lugar e a Fernanda apenas 10,88%. Este paredão, portanto, não é sobre Calabreso e não é sobre Fernanda. É sobre Rodriguinho eliminado, tá? A Fernanda e o Lucas ficam ali na casa dos 18,65% nos sites, tá? Mas o Rodriguinho supera a marca dos 65% ali. Já temos 1.111.986 votos apenas ali nas plataformas dos sites, que tem geralmente o mesmo mecanismo de votação do G-Show, né? Aquele voto que você pode macetar voto na galera aí, enfim, é o voto da torcida, né? O voto múltiplo aí, certo? Então tá aí a opinião da galera, enfim, certo? Quero saber o que você achou desse cenário aí da votação do moço aí lá na casa, tá? Comenta que eu quero saber o que vocês acham da eliminação do Rodriguinho. Vai ser melhor pro jogo? Sim ou não? Comenta porque a gente quer saber aqui no Bora. Tá legal? Comenta aí, comenta aí, comenta aí.